É muita coisa pra falar em tão pouco tempo, muita coisa pra falar. Seus 50 anos de vida foram muito bem vividos. E se Deus quiser, ainda vão ter muitos outros pela frente. Você vai viver que nem o Voxico, é só metade da idade, só metade. Você vai viver até o 100 e é muito mais. Agora eu vou falar baixinho que você tá lá na cozinha ouvindo as outras homenagens. E muito do que eu poderia falar, você já ouviu dos seus amigos e da nossa família. E agora tudo que me resta fazer é agradecer. Agradecer por ser presente na minha criação. Agradecer por ser essa inspiração tão grande que eu tenho. Obrigada por ser essa pessoa tão incrível que ia ajudar todos ao seu redor, sem importar. Muito obrigada, pai. Feliz aniversário. Te amo.